Todos os dias, para quem está desempregado, a rotina é quase que a mesma. Acordar cedo, se munir dos seus documentos e procurar a agência do trabalhador aqui de Cianote, que abre as suas portas às 8 horas da manhã. Aqui você chega e já vem direto aqui ao painel com as vagas disponíveis. Aqui o pessoal acaba lançando aqui todas as vagas que estão disponíveis. Júpiter está contratando, Lavinote está contratando, Avenote está contratando. E depois que você acabar se encaixando numa dessas vagas, Você está desempregada? Estou. Muito tempo? Dois meses. Dois meses. E você tem alguma profissão de ofício? Tenho. Você faz o quê? De tudo. Será que hoje vai conseguir? Espero, né? Tomara que sim. O pessoal que está desempregado vem mesmo procurar, porque claro, todo mundo quer trabalhar. Aqui também funciona a sessão do seguro-desemprego, né? Você que precisa fazer o pedido aí desse documento, você deve procurar aqui a agência do trabalhador. Para ver vagas somente com carteira de trabalho. Nós conversamos com o Robertson Morales, que é o gerente aqui da agência. Falou mais a respeito do funcionamento aqui da agência do trabalhador de Cianorte. Cianorte é uma cidade privilegiada porque ela não vive só de um setor. Diferente de algumas cidades que vivem só de um tipo de comércio, Cianorte, além da costura, que é o nosso polo aqui, nós temos também o abatedor, outros setores também, que acabam fazendo com que a economia seja bem diversificada em Cianorte. Então, apesar das crises que existem no Brasil, Cianorte acaba superando por essa diversidade do mercado que nós temos aqui. Qual é o horário de funcionamento aqui da agência? A agência do trabalhador tem um horário que é o horário da prefeitura, que é das 8h às 11h30 e da 1h30 até 5h30. Importante que a pessoa venha aqui na agência com a carteira de trabalho e as vagas estão disponíveis no mural e também no nosso blog. Cianorte.